Esse rodeio de Ribeirão aqui é um rodeio muito especial, é bom montar aqui? É um rodeio muito bom, bom de prêmio, bom de boiada, superiol muito bom. É um rodeio que todo mundo quer ganhar, né? É um rodeio bom pra... um rodeio de nome que a gente quer ganhar, né? Um rodeio muito bom. E explica pra gente aquela montaria de ontem ali. Na hora que você montou, tava chovendo. É um touro que vem na direita, mas a gente sabe que não é um touro... É um touro bem pulador, mas é um touro que exige muito. E a gente viu no vídeo ali que você buscava o pulo lá atrás. Chegou um momento ali que você não acreditava que ia conseguir alcançar ele naquele momento ali? É, a gente tem muita fé em Deus. Tá chovendo, a gente fica meio assim que não é um boi fácil de montar. Daí a gente vai pro tudo ou nada, né? Teve uma hora que eu queria levar um pouco fora da roda, mas eu deitei um pouco pra trás. Fiquei força, deu certo eu parar, né? Com quantos anos você tá aí? Quantos anos de rodeio? Tô com 28 anos, então uns 7 anos de rodeio. E qual foi o melhor momento da sua carreira? 2013. Foi o melhor momento, ganhei bastante prêmio. Você foi campeão pela equipe Rosetta e na sequência ganhou aqui o rodeio de Ribeirão em 2014. Então aquele foi o melhor momento. É, foi. 2013, 2014 foi o melhor momento da minha carreira. Muntei bem. Daí depois eu machuquei, quebrei o braço, mas... Assim vai, né? Não pode parar.